Fala pessoal, tudo bem? Então eu tô aqui no próximo corredor, que é o corredor de carrinho de bebê, Scar City, coisas do tipo. E tem mais alguns itens aqui que são pra viagem, coisas desse tipo. Já tirei o casaco porque já tô suando aqui. O bom é que agora são 8h30 da noite, a targa está vazia, então consigo falar mais alto, sem vergonha. Se tiver algum brasileiro ouvindo, se inscreve no canal da West Closer, é isso aí. Então eu vou mostrar pra vocês algumas cadeirinhas, tá? A cadeirinha tem tanto, olha aqui gente, olha quanta cadeirinha tem. Então eu não vou falar sobre o modelo específico de cada uma, eu vou falar mais sobre a importação de cadeirinha, tá? O pessoal pergunta, primeira coisa, Paulo, dá pra importar a cadeirinha? Dá, dá pra importar a cadeirinha sem problema nenhum. O tamanho é grande, o tamanho das caixas, quer ver aqui ó, eita, aqui ó, as caixas são grandes sim. Se um parente seu, por exemplo, for na, sei lá, na USPS tentar fazer o envio dela, pelo correio ele não vai conseguir porque vai ultrapassar o tamanho. Mas pela West Closer você consegue porque a gente tem um contrato com o correio e as nossas caixas vão direto pro aeroporto e de lá elas vão direto pro Brasil. Então dá pra você enviar sem problema nenhum. Então uma coisa que eu posso dizer pra vocês é, importem uma cadeirinha de qualidade, tá? Vou ter umas cadeirinhas aqui, deixa eu ver se tem o preço. Mas vai ter cadeirinha que custa, sei lá, 90 dólares, 80 dólares, 150 dólares. Importem cadeirinhas boas e que seu filho vai poder utilizar por mais tempo que é essa cadeirinha aqui, ó. Essa cadeirinha aqui da Graco, eles chamam de Graco Forever, ela funciona pro bebê, né? Você pode utilizar no bebê até o bebê, quer ver? Deixa eu puxar ela aqui pra vocês. Então você pode utilizar a cadeirinha por 10 anos. Por quê? Porque ela vai se modificando conforme a idade do bebê. Então desde que o bebê aí tem 6 meses, né? Até um pouco mais, na verdade, a partir de 4 pounds. É, até desde nascido. 4 pounds seriam 2 quilos. Então desde recém-nascido até a criança ter 10 anos. Então a cadeirinha vai se adaptando, né? Então você depois vai tirando os estofados da cadeira. Quer ver? Deixa eu subir aqui, ó. Então essa aqui é a Graco Forever, por exemplo, ó. Então aqui você vai removendo, né? Então depois que o bebê cresce um pouco, você remove isso aqui. Depois que ele cresce mais um pouco, você remove essa parte de cima. Depois você remove isso aqui, remove isso aqui. E assim por diante. Depois você vai remover essa parte de trás aqui da cadeirinha. Até ficar somente a parte de baixo, né? Que nem que vocês podem ver, ó. Então vai ter essa parte aqui do recém-nascido, que ela fica mais inclinada. Depois de 10 a 30 quilos, né? Quando o bebê já tá um pouco maior. Aqui já é quando ele já tá aí pelos 4, 5 anos. Até um pouco mais, talvez. Aqui tá entre 18 e 45 quilos. E aqui também quando o bebê já tá, já é praticamente um adolescente quase. Que é quando o bebê tá com 18 a 54 quilos, tá bom? Então essa cadeirinha aqui, o bom dela, gente, que vocês podem ver. Eu vou conseguir virar aqui. Mas a caixa dela, todo esse espaço aqui da cadeirinha, tá vendo? Ele vai vazio na caixa. Então a caixa ela vai subir aqui, tá vendo? E vai vir até aqui em cima. Então todo esse espaço aqui na caixa é vazio. Então aqui, nessa caixa aqui, por exemplo. Todo esse espaço aqui, até aqui embaixo, ele é todo vazio. Então aqui dá pra colocar muita coisa dentro. Então roupa, aquelas mamadeiras que eu mostrei no vídeo anterior. Então tudo que vocês vão ver aqui de coisa de criança, você pode basicamente fazer um enxovaldo do seu bebê e colocar todos os itens dentro da cadeirinha sem problema nenhum, tá? Então, sobre cadeirinha é isso. Dá pra importar sem problema. A única coisa é que o frete vai ficar um pouquinho caro. Porém, se você colocar mais itens dentro, né? Você vai diluir o valor do frete e vai conseguir economizar muito na sua importação. Então aqui, outros itens que também são pra carro, né? E pra você utilizar fora de casa, que é o espelhinho pro carro. Isso aqui é um espelhinho pro carro. Isso aqui é uma coisa que o pessoal importa bastante. Isso aqui é um tapetezinho, né? Como se você vai fazer um piquenique ou alguma coisa do tipo, que é da marca Monkey. Isso aqui, gente, custa uma fortuna aqui pra mim, na minha opinião, e no Brasil também. Mais ainda. Que são as malas, né? As bolsas de maternidade. E também pros pais aí que vão utilizar, pras mães que vão utilizar quando for sair com o filho em algum lugar. A marca da Skip Hop, na minha opinião, são uma das melhores. Que tem maior durabilidade e também praticidade, né? Então, que nem essa mala aqui, ó. Todas essas malas aqui, vocês vão encontrar no site da Target, tá? Target, Amazon e até mesmo no site da SkipHop.com. Vocês vão encontrar. Por exemplo, a Amanda tem uma dessa aqui, que ela é toda de couro. Então, você pode passar um paninho nela. Pode limpar, se sujar, coisa do tipo. E ela é de couro. E a Amanda tem uma preta dessa aqui. Mas todas essas malas são boas. Aqui tem da Ed Bauer também. Nem sabia que tinha mala de maternidade da Ed Bauer, mas... Sempre vão aprender. Isso aqui, o pessoal também importa com frequência, que é uma malinha, né? Um estojinho pra colocar do lado do stroller, que é do lado do carrinho. Pra colocar aí um copinho de suco, uma cerveja pros pais. Colocar algumas coisas aqui. Então, você coloca isso aqui junto com o carro... Na aba do carrinho, né? Então, você pode colocar mais coisas. Isso aqui, pra vocês no Brasil, não adianta importar. Porque isso aqui é uma proteção de tomada, né? A proteção de tomada do Brasil, o padrão é diferente. Então, não vai servir. O que mais tem? Isso aqui é uma coisa importante, mas deve ter no Brasil também. Isso aqui eu ainda não vim importar. Que é a proteção pros móveis não caírem, né? Quando a criança for se pendurar. Aqui são produtos pra proteção, né? Então, você pode colocar, por exemplo, no forno. Pode colocar no micro-ondas. Então, você coloca aqui em cima do micro-ondas, por exemplo. Coloca na porta do micro-ondas, da lava-louça, coisa do tipo. Ou máquina de lavar a roupa. E o bebê não consegue abrir, né? Criança. Aqui também tem pro vaso sanitário, por exemplo. Aqui tem os lockers, né? Que são pra fechadura, pra criança não conseguir abrir. Mesma coisa aqui pra porta. Então, isso aqui são itens de segurança, né? E isso aqui é uma coisa que eu aprendi também com a Amanda na marra. Que é uma coisa que toda mãe, todo pai precisa quando for sair com o filho. Que é um tapetinho, né? Uma proteção pra quando você for trocar o filho. Então, isso aqui é uma maletinha. Que você vai colocar provavelmente dentro dessa bolsa aqui da maternidade. E isso aqui você vai trocar o seu filho depois, se precisar trocar a fralda aí no shopping. Ou em algum lugar que seja aí em público. Então, sobre as cadeirinhas, gente. Eu vou falar, fazer somente um vídeo sobre isso também. Porque já ficou com mais de seis minutos, eu acredito. E sobre as cadeirinhas, é uma coisa... Eu vou fazer um vídeo também mostrando lá no galpão depois pra vocês. Como é que vocês fazem pra importar aí as cadeirinhas, né? E economizar bastante. Como eu falei, aproveitem o frete. Aproveitem o espaço vago na caixa pra economizar no frete, tá? Porque o frete, ele já vai ser caro. Então, se você colocar uma coisinha a mais ali, uma coisinha de 500 gramas, 1 quilo. Não vai fazer muita diferença. Então, acaba que você pode salvar bastante dinheiro e importar mais coisas, tá? E sobre a cadeirinha, que nem eu falei, gente. Importa uma cadeirinha boa. Importa uma cadeirinha que você vai utilizar por mais tempo pro seu filho. Então, você já investe um pouquinho mais aí. E se for pra revender, também investe um pouquinho mais. Porque o seu lucro vai ser um pouquinho maior. Do que se você fosse comprar uma cadeirinha baratinha aí de 100, 150 dólares. E fiquem ligados, porque não é só no site da Target que tem essas promoções, tá? No site da Amazon, tem preço mais barato do que na Target. Então, eu tô aqui na Target mostrando pra vocês. Mas eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link dessas cadeirinhas aqui. E também da Graco Forever, que é a que o pessoal mais importa pro Brasil. Que é a mais cara. Ela chega a ser vendida aí por 4 mil reais no Brasil. E aqui ela custa 300 dólares às vezes. Ela chega a custar até 200 dólares aí nas promoções. Eu já vi até por 180 dólares na Amazon. Então, é isso aí, pessoal. Deixa um like aí no vídeo pra saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Segurem aí que eu vou começar a fazer vídeos sobre coisas diferentes. Tá quase acabando o setor de criança aqui. Então, dois próximos vídeos provavelmente já vão começar a ser de coisas diferentes. E tem um corredor que a Amanda me lembrou aqui antes. Que é um corredor que se chama As You See On TV. Acho que é uma coisa assim. Que é tipo o que você vê na televisão. Aqueles produtos da Polishop, aqueles produtos milagrosos que aparecem. Então, eu vou lá mostrar pra vocês depois. Então, já se inscreve no canal pra vocês não perderem quando sair esse vídeo. Deixem aqui embaixo se vocês querem que eu vá em alguma outra loja específica. Uma loja diferente. Também dei uma crítica, uma sugestão. Se eu devo falar sobre mais alguma coisa. Sobre o que eu não devo falar e coisas do tipo, tá? Então, é isso aí, pessoal. Deixem um like, se inscrevam, comentem. E até o próximo vídeo.